Conto marcas quando o cão mordo Dizem que é o príncipe a viver a lorde Tropa moca como vaca em saber dar o corte Sempre fui real nunca soube confiar na sorte Dormi a pensar num acorde Um dia dormi e não acordo Dizem que o rap anda forte Querem celebrar a vida sem querer abordar a morte Estreco logo, desporto, não me enforco Eu riro-me, não se cope, motherfuckas no meu blog Estou na mira, go digas, fuck, só suporte Go niggas, a dar o corpo a bala, brez a alma, não a vida Hip-hop, rap, nunca te vi desdiz Perguntando as minhas tropas o que é ter um compromisso Paranoia na cabeça, meta a chave no trin Fazer beats na rua depois de acordar às cinco Conto marcas quando o cão mordo Dizem que é o preço para viver a lorde Tropa moca como vaca em saber dar o corte Sempre fui real nunca soube confiar na sorte Dormi a pensar num acorde Acorde Um dia de mim não acorde Dizem que o rap anda forte Querem celebrar a vida sem querer abordar a morte Conto marcas quando o cão mordo Dizem que é o preço para viver a lorde Tropa moca como vaca em saber dar o corte Sempre fui real nunca soube confiar na sorte Dormi a pensar num acorde Um dia de mim não acorde Não me importa o ink mod Família de rancor Nós vivemos disto morro Divele os rap city hardcore Corre Estraguei a festa em letras quando ouvir um drancor Que eu sou tribo de hipoca Qualquer tipo de beat morro Drinking low when I speed drink more Like a vikinga I'm a sick and fuck Sipping bottles got to drip in boss Drinking low when I speed drink more Drancor Divele os rap city hardcore Fata quem desmarca Fight com os meus pontos não compõem de uma faca A zero com mais taca É triste ver o que é que faz a paca Morrem os valores quando a besta deixa amar E eu só canto a verdade atrás do pano Mano, as línguas são de cobra quando falam de um bacano Mas aqui ninguém é santo Tanto que mentiras vão no ralo quando alguém me chá do cano Conto marcas quando o cão morre Dizem que é o preço para viver à lorte Dropa ou moca como faca é saber dar o corte Sempre fui real, nunca sou confiado na sorte Dormi a pensar num acorde Acorde Um dia dormi e não acorde Não acorde Dizem que o rap anda forte Querem celebrar a vida sem querer abordar a morte Conto marcas quando o cão morre Dizem que é o preço para viver à lorte Dropa ou moca como faca é saber dar o corte Sempre fui real, nunca sou confiado na sorte Dormi a pensar num acorde Um dia dormi e não acorde Não me importa o em que modo Família é drancar, nós vivemos deste mod Que esta noite Dormi a pensar num acorde Ah, 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 ah!